Quem é a famosa que disse que os amigos se foram depois que o marido dela foi preso? Aí eu vou virar, vou transformar nela lá, quer ver? Eu que sou cabelo descabelada, que eu sou descabelada, dá uma olhada, ó. Ó, 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 ó. Olha a perla, a poqueira. É a paraguaia? Ah, não é a paraguaia, não, é daqui do Brasil. Ela conta que amigos se afastaram dela depois da prisão do marido dela. O Patrick Abraão foi preso lá numa operação contra o esquema de pirâmide financeira. Aí ela deu uma disfarçada aí, né? Ela, em vez de falar que tá chateada porque todo mundo se afastou dela, ah, ela diz que tá amando essa peneira, que é muito bom. E a gente vai ver ela falando agora. Bom, vamos ver ela falando. Agora, essa música... Eu acho que eles se afastaram porque aplicaram grana com ele e perderam o dinheiro, hein? É, agora... Pode ser. Essa música tem tudo a ver com o momento, né? Solta a música. Agora, o marido dela... O marido dela, ele trabalha no mercado financeiro, não sei o que, investimento, tal, tal, tal. Tem um monte de gente que falou, cadê meu dinheiro? O cara pirulitou. Aí, eles foram viajar e falaram que não tinha nada de errado e tal. Depois veio a prisão. A gente botou aqui, falando de Portugal, lembra? Os dois falando de Portugal. Ah, tá tudo bem, imagina, não sei o que. Agora, você acha que, nesse caso, o amigo de verdade é aquele que fica nesse momento? Ou quando o cara descobre que o marido dela foi preso, tem que se afastar mesmo? Ah, dependendo do motivo também que foi preso, né? Se a pessoa tá errada, às vezes os outros não querem se misturar, não? É, eu acho que o amigo de verdade fica, fica, viu? Porque mesmo na pior hora o cara fica, né? Tá aí, ó. Vamos pra próxima, então. Fabiola, canta uma da Perla. Não confundam a Perla Paraguaia, a Perla Paraguaya e a Perla Brasileira. A gente só sabe essa parte, Fernando. Essa música... Você viu, Gotinho, você viu que bonita? Você viu, né, Ju? A gravata do Lombardi, que lembra um pouco o tecido de sofá, né? Olha que bonito. É a cortina da tua casa lá, que foi tirada lá. Gente, eu ia pro próximo assunto e esqueci que tinha a Perla pra falar, né? A gente tem visto todo mundo, a gente tá de olho, tá? Vendo todo mundo, quem é quem, quem tá, quem não tá. Agora é a peneira, tô amando essa peneira. Ver quem é de verdade, né? E assim, eu acho que isso é bom, né? Isso é importante. Existem momentos que a gente passa na nossa vida em que a gente percebe que a gente pode contar com alguns, não todos. Difícil aí. O Lombardi, você se afastou dela depois disso? Eu não tô nem almoçando. Vamos lá! O Lombardi, você se afastou do 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 Lombardi.